Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Somos o Pimodo.com.br Acabamos de receber essa linda bota aqui da Tex Modelo Pista, tá? A edição especial, beleza? Olha que bota bacana, linda Um ajuste aqui, ó Pela parte traseira da bota Tá? Você pode ter o controle aqui De aperto na canela Zíper pela parte de dentro Tá? Vou abrir ela aqui pra vocês verem Ó, uma bota por dentro totalmente confortável Todo o material aí forrado, tá? Pra que haja aí mais conforto, né? Essa da bota Pra grandes viagens, todo mundo já sabe Pra quem anda aí De speed tem que ter o máximo de conforto Tá? Com slide de proteção Tá? E temos todas as cores disponíveis Preta, azul, amarela, verde Tá bom? Vermelha Vai além do que o cliente precisa Valeu? Quem quiser saber mais Estamos na rua Pamplona Número 932A No Jardim Paulista A 400 metros do metrô Trianal Masp E nosso WhatsApp Para ter vendas aí e dúvidas É o 119-9806-7042 Valeu? Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo Pra vocês verem mais modelos de botas Tá? Da Tex E é isso aí pessoal Quem gostar desse vídeo aí Foi uma ótima dica Pode curtir e compartilhar com seus amigos aí Valeu? Obrigado? Valeu 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 E aí Obrigado.